Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. É, se não tiver, vai ficar, né? Se Deus quiser. Gente, eu vim falar com vocês sobre um assunto muito, muito delicado. O que está acontecendo hoje com o nosso Brasil e com o nosso mundo, né, gente? Essa gripe que muitas pessoas estão achando que, pelo menos aqui no Nordeste, gente, muita gente está achando assim, ai, coronavírus, é uma gripe normal. Isso é porque o mundo está alarmando demais, gente. Não é uma gripe normal. Para você ter ideia, você que tem imunidade muito baixa, tipo eu, gente, eu tenho imunidade baixa. Tanto que eu não estou nem saindo de casa. Não estou, gente. Já estou usando máscara, já estou tendo a higiene, assim, dobrada. Por quê? Porque é necessário. A pessoa que é criança, segundo os médicos, a criança tem, sente os sintomas, como se fosse uma gripe normal, uma gripe forte. Mas só porque ela vai passar o coronavírus para outra pessoa, entendeu? Por isso a necessidade de você também ter a criança isolada. Não que ela vá ficar muito doente, porque criança, o organismo é diferente do organismo da gente. Mas sim para evitar que ela contagie outras pessoas, entendeu? Que ela entre em contato com outras pessoas e a pessoa fique dodói. E as pessoas não estão levando a sério. Aqui em Fortaleza, gente, o pessoal está, não está nem aí. Ah, é uma gripe normal, isso aí é coisa do outro mundo, mas não é, gente, mas não é. Aqui já tem quatro pessoas infectadas. Isso, gente, sem falar nas outras, que muitas vezes o sistema de saúde nem fala. Justamente para não alarmar a população. E, gente, é uma epidemia, epidemia mundial. Os idosos, gente, você que é doente do coração, você que tem diabetes, você que tem imunidade muito baixa devido a algumas doenças. Tem que se cuidar, gente. Tem que, tem que, tem que ficar isolado. Isolado assim, deixa eu falar para vocês. Por exemplo, coloca máscara, tenta não deixar ninguém falar em cima de você, nem que você esteja com a máscara. Tenta ter um copo só para você, separa os seus talheres. Tenta não ficar em lugares muito aglomerados de gente, tipo shopping, supermercado. Gente, e não tenha necessidade de você acumular muita comida em casa, né, como muita gente está fazendo. Não, gente, compra o necessário, tá? E ter cuidado, gente, muito cuidado com a higiene, lavar as mãos bem lavadas. De preferência, gente, com o limpol, tá bom? Com o detergente. Por que, Mika? Porque, gente, o sabonete não tira bactéria. Vocês estão entendendo? Aí depois, gente, passa o álcool em gel. Tenta higienizar esses trincos das portas, principalmente do banheiro. Chega em casa, já deixa, antes de você lavar a mão, já deixa o álcool em gel ali, ó, tudo lavadinho. Torneira. Limpa a torneira com álcool, gente. Com álcool normal, aquele álcool líquido. Tudo isso, gente, são prevenção. Você está se prevenindo. Ai, é besteira, besteira não, gente. Se é uma doença que estava lá na China e já está aqui no nosso Brasil, como é que é brincadeira? E por que é, gente, que uma pessoa lá no meio do mato tem o coronavírus? Sem falar, gente, que você tem que comer os alimentos muito bem cozidos. Evita, evita legumes crus, gente. Evita, tem que evitar. É, tomar bastante água. Bastante água. Segundo, gente, eu li na internet que se você está com o coronavírus, com o vírus, se você beber muita água, você vai fortalecer o organismo, você vai fortalecer o organismo e os sintomas, gente, vão ser harmonizados. Está entendendo? E quando você estiver com gripe, gente, você não tem necessidade de correr para o médico, não. Tenta se isolar. Tenta ficar no teu quartinho. Nessa hora, gente, é o que... O celular é o teu principal aliado. Tá bom? O celular vai ser teu amigo nessas horas. Por quê? Porque você vai estar com ele. Você vai se sentir só? Não, não vai, gente. Você está no celular. Deixa teu marido num quarto, vai para o outro. Tá? Isso, gente, é prevenção. Muita gente adora celular, mas numa coisa dessa fica achando ruim de ficar só no celular. Mas o celular, gente, ele tem sido a companhia da gente por muitas horas, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa importante, que realmente é a vida real da gente, para a gente ficar no celular. Agora que é a hora do celular ser o nosso maior aliado. Tá bom? É isso, gente. Espero que eu tenha trazido alguma palavra para você, alguma coisa que vocês não sabiam. Pesquisei muito, gente, antes de fazer esse vídeo. Conversei muito com o sobrinho da minha mãe, que é enfermeiro, gente. Que ele mora em São Paulo. Que ele já está capacitado. Ele vai trabalhar, gente, na UTI com as pessoas. Quando o número de pessoas aumentarem, ele vai para lá. E antes de eu fazer esse vídeo, gente, só liguei para ele e conversei com ele muito. E ele me explicou tudo direitinho. E outra coisa, gente. Animal não passa o vírus para vocês. Tem muita gente que está pensando que o animal vai pegar. Não, gente. O animalzinho não pega. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, tá? Dá um joinha, gente. Se cuida. Não deixa de usar a tua máscara. Para você ter ideia, gente, aqui em Fortaleza, eu procurei em umas 10 farmácias. Só fui encontrar em uma. Gente, e está caríssimo. Para você ter ideia, é um pacote com 50. Está 120 reais. Que era 40 reais, 35 reais, gente. E está esse preço. Mas é um mal necessário, né, gente? Comprei logo assim dois pacotes, gente. Para ficar assim... Para qualquer coisa, se faltar, a gente ter aqui. E lembrando, gente, que a máscara descartável, você pode usar ela o dia inteiro. Mas quando for à noite, a gente joga fora. E outra coisa. Tem gente que fala assim, não precisa dormir de máscara. Gente, se necessário, sim. Tá bom? Se necessário, sim. E eu espero que o Brasil, gente, se conscientize. Que ontem eu estava vendo na TV um monte de gente na praia, gente. As pessoas estão fazendo pouco caso disso. Mas, gente, é... É uma coisa que as pessoas eram para se conscientizar. Tá bom? Pelo menos a maioria das pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo não chega na casa da gente. Mas chega. O pior é que chega. Felizmente. Mas muita oração, gente. Muito pensamento positivo. Você que... Infelizmente, muita gente... Por exemplo, meu marido, gente. Meu marido tem que trabalhar. Tá? Mas sempre, a partir de hoje, ele foi de máscara. Tem que usar máscara, gente. Não pode. Não pode dar bobeira. Em momento nenhum. Mas é isso, gente. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que eu vou agradecer imensamente. Beijão, ó. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Gente, tem que... Ó, tinha terminado o vídeo, né? Mas resolvi vir gravar assim pra vocês. Gente, de preferência. Prefiram máscaras assim, ó. Descartáveis. Porque aquelas outras, gente, que você pode até usar, reutilizar, não é muito bom. Não é muito bom por quê? Porque ali, gente, fica bactéria. Depois que você sair, ó. Que você tirar, que você chegar da rua, você tira ela e coloca outra. E outra coisa muito importante, gente. Se tá gripado. Se açoar, né, gente. Pega um lenço, um lenço, ou até mesmo papel higiênico, mas bota imediatamente no cesto de lixo. E o banheiro, gente, também tem que ser muito bem lavado. Tá bom? Por quê? Porque pelas fezes, gente, também pega o coronavírus. Tem gente que fala, ai, é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Não é brinquedo. E a nossa vida, como eu falei pra vocês, Nossa vida é o nosso bem mais precioso que você tem. Não existe coisa mais preciosa do que a sua vida. Tá bom? Então se cuide, se ame, se trate. Não é brincadeira, gente. Tem gente que... Ai, Jesus! Tem gente que não leva a sério, gente. Mas tem que levar a sério. Por quê? Porque é um mal mundial. É uma coisa que... Só Jesus, né? Só Jesus mesmo. Pra nos livrar. E a nossa higiene, que é muito importante. Beijão, ó. Até o próximo vídeo. Gente, tem que... Ó, tinha terminado o vídeo, né? Mas resolvi vir gravar, assim, pra vocês. Gente, de preferência. Prefiram máscaras, assim, ó. Descartáveis. Porque aquelas outras, gente, que você pode até usar, reutilizar, não é muito bom. Não é muito bom por quê? Porque ali, gente, fica bactéria. Depois que você sair, ó. Que você tirar, que você chegar da rua, você tira ela e coloca outra. E outra coisa muito importante, gente. Se tá gripado, se açoar, né, gente? Pega um lenço, um lenço, ou até mesmo papel higiênico, mas bota imediatamente no cesto de lixo. E o banheiro, gente, também tem que ser muito bem lavado. Tá bom? Por quê? Porque pelas fezes, gente, também pega o coronavírus. Tem gente que fala, ai, é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Não é brinquedo. E a nossa vida, como eu falei pra vocês, nossa vida é o nosso bem mais precioso que você tem. Não existe coisa mais preciosa do que a sua vida. Tá bom? Então se cuide, se ame, se trate. Não é brincadeira, gente. Tem gente que... Ai, Jesus, tem gente que não leva a sério, gente. Mas tem que levar a sério. Por quê? Porque é um mal mundial. É uma coisa que... Só Jesus, né? Só Jesus mesmo. Pra nos livrar. E a nossa higiene, que é muito importante. Beijão, ó. Até o próximo vídeo.